Ficou 3 Ficou 3 Ah, 3 Conserta já Conserta, vai, tira aqui Aê, apertou, apertou Boa Vem cima, vem cima No fungal Quem não é? Você que sabe Bota o galo, bota o galo aí, Juvi Vamos jogando Quer jogar nisso? Pô, Xanjun, cai fora Eu já vou jogar aqui, vai ficar aí, cai fora Cai daí O time é... O time é... É, não tem nenhuma diferença Porque... O que ele tem que marcar, é rápido Então, mano O que ele tem que inventar mesmo? Olha aí Não tem gelada, machucado Vai Abre a dois, não Eu vou, não me desistir com o pacabá Eu fui aí, 300 Mais Quanto o time desça aí, Juvi Aí você fica fácil, né, cara? E o outro? E o outro? E o outro? Eu quero buscar em casa Pione O outro é quem quer É, eu vou jogar contra o outro, né Esse bicho é robô Esse bicho é robô Esse bicho É, eu Ficchi Que ro juro Com o Silvano aquele Silvan da internet Com a galerinha Porra Com o negão O negão briga, minuto Bebinha pra aquele Expectação do Ceballos A��ime para a vida Começou a discutir Vai no rôlet Vai aí Vai né Começa cá Cheto Esse bicho Car barra Esse bicho Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu tava aqui, tá no gol, tá tudo de esquerda Acerto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Ei, ei, ei Eita porra Porra Dereco, velho Ei, Dereco Precisa passar o gol, rapaz Oxi Mas precisa fazer Vai, vai Vai, vai Vai Valeu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ronaldo, vai Ronaldo Valeu! Valeu! Vamos! 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 Vai! Ah! Jogado ensaiado! Jogado ensaiado! Entendi! Quem é que a gente tá me atrapalhando? Fico beira na unha! E aí, Tatuzinho! Chega ficando bem, Estão! Puxa aí, Feliz! Não dá pé não, Tatu! Muito bem! Aparece? Ah não! Vai, Ronaldo! Valeu, menino! Valeu! Eita! Ó, Lázaro! Ó, Léo! 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 Sai! Oi, Ronaldo! Ó! 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 Tá bom! Pode sair aí, Léo mesmo! Pode sair aí, Léo mesmo! Qualquer? Por favor! Quero sentir? Pode sair aí, Léo! Pode sair aí, Léo! Calma! Carma! Oi! Começa lá, oi tá rápido, mano, feliz! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi louco, saí, virou Boa 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 Feliz Ô, Feliz 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 Não vê esse povo aí funcionando por 3 meses e 20 aí, ó Mas tem que tomar um homem por favor Sobe, 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 sobe Como é o homem Foi boa Eita, Alex velha Olha só Eita, Alex velho Eita, Alex velha Fica lá Eita, Alex,anding Eu não tô aqui por favor Da José Roberto D'Namito, brigando É muito exíquio. Mas isso não acho que é bem oua? Aí eu vi. Eu acho que já é o BBB. No melhor campeonato italiano que teve na história A Jovaldo era mais para a seleção italiana E agora A gente tem que ganhar a Copa só A gente, quem mandou ele é o Pentos Quem decidiu a jogada do Pentos? O Brasil precisava desse gol, não era? O Pinoff O Pinoff O Pinoff O Pinoff Era melhor Então do outro lado de cima O Salcan era também Era o titular, né? A Casagrande Era não Mais na frente. 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 Mais na frente.